Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Deia, esse aqui é o Blog by Deia, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu faço geralmente, que é gravar as peças, chegar lá no final, edito, escrevo, foto, lá lá lá. Hoje eu vou fazer uma coisa que foi sugerida por algumas leitoras no Facebook, vocês me pediram pra tecer em tempo real, então eu vou tecendo, gravando, posto pra vocês. Teço, gravo, posto pra vocês. Dessa forma a gente vai chegar na peça final juntos, essa é uma receita que é muito certinha, então vai dar certinha e bonitinha. E eu vou mostrando pra vocês o tamanho G, que é o tamanho que eu tô fazendo pro meu pai e pro namorado. Então eu vou mostrando, gente, carreira por carreira, porque a receita original era mega reduzida. Tô traduzindo ela, então os créditos, lista de material, atenção, amostra, tudo fica no blog. Dessa forma eu consigo explicar muito mais detalhado, porque essa é uma receita, sim, que iniciante consegue fazer, mas ela tem muito detalhe, tem um ponto decorativo que acompanha a peça inteira. Então vocês vão ver que em muitos momentos, eu não vou falar assim, agora faça a cava e vai tecendo o ponto decorativo. Não, eu editei ele, coloquei carreira por carreira, ou seja, você vai sentir como se eu estivesse aí, tecendo junto com você, eu espero, tá bom? Antes da gente começar o vídeo de hoje, quero te convidar pra curtir o blog, mas ali nas outras redes sociais. Essa receita tá disponível aqui no canal, e a gente se vê no final do vídeo. Eu vou começar com a Alice da Círculo, ele tá usado porque eu já tirei a amostra, eu fiz alguns testes aqui em casa, tá bom? A cor desse aqui que eu tô utilizando é a 8921, todas as informações estão disponíveis no blog. E eu vou utilizar agulhas pra tricô circulares número 5, mas você vai poder utilizar agulhas retas, tradicionais, a que você quiser, tá bom? Eu vou começar colocando 93 pontos na agulha, 93 é uma montagem grande, então, eu vou fazer aquela técnica que eu já ensinei pra vocês, de dar as voltas no fio. Eu dei aqui uma voltinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem folgadinhas, 10 voltinhas no meu fio, essa é a medida de 10 pontinhos. Então, eu vou multiplicar, olha, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mais ou menos por aqui. Eu vou começar, então, os meus 93 pontinhos, tá bom? Vou começar a montagem pelo método tradicional de ponta longa e eu já vou pedir desculpa, porque essa videoaula vai ficar gigante, porque eu vou mostrar passo a passo, tá bom? Então, vamos lá, vou começar colocando um pontinho, 2, 3, 4, 5. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa, se o seu pai, o homem ou você, o tricoteiro que tá tecendo comigo não for tamanho G, que eu vou fazer essa peça pra tamanho G, eu vou deixar no blog as medidas em vermelho pra PMG, GG e GGG, se eu não me engano, tá bom? Vão ficar 5 medidas lá pra vocês. Então, vamos lá, vou seguir aqui na minha montagem de pontos. Como você que tá tecendo comigo já sabe, provavelmente, fazer a montagem de pontos, essa parte do vídeo eu acho que não tem necessidade de eu ficar mostrando, até porque 93 são muito pontinhos, né? Então, agora, eu vou agilizar um pouquinho o vídeo do lado de cá e volto quando eu terminar a montagem dos meus 93 pontos, perfeito? 91, 92, 93. Eu não vou deixar muito fio nessa ponta final aqui, porque eu gosto de costurar de cima pra baixo, então, eu não costuro com esse fio inicial, tá bom? Bom, colocados meus 93 pontos, eu vou começar a minha barra um por um, que a gente vai começar de baixo pra cima, tá bom? É uma receita que pede costura, então, vamos lá. A gente vai começar a nossa barra um por um, e você vai tecer ela até que a peça tenha 5 centímetros. Se você for tecer pros outros tamanhos, tem lá no blog quantos centímetros você vai tecer na sua barra. Então, eu vou mostrar pra vocês a primeira carreira da barrinha, porque ela é feita com duas carreiras apenas. Então, a gente vai fazer um pontinho em meia, e aqui a gente tem um asterisco, então, a gente vai sempre repetir um tricô e um meia. Deu pra entender? Vou repetir novamente. Um tricô e um meia. Mais uma vez. Um tricô e um meia. E eu vou repetindo apenas esses dois pontinhos até o final da minha carreira. É muito ponto aqui pra eu tecer, então, eu vou agilizar pro lado de cá e volto pra mostrar o final dessa carreira pra você que tá tecendo junto comigo, tá bom? Então, eu vou chegando nos quatro últimos pontos da carreira. Eu vou terminar com tricô, meia, Ai, gente, o Guhran tá roendo um moço aqui embaixo. Tricô meia. Perfeito? Daí, eu vou girar a minha carreira. O Guhran, meu Deus do céu, filho, silêncio. E aí, eu vou pra carreira número dois da minha barrinha. Pra fazer a minha carreira número dois, eu também vou mostrar pra você o começo. Nós vamos fazer um tricô, perfeito? Fio pra trás e aqui eu tenho um asterisco, então, eu vou repetir. Um meia e um tricô. Estes dois pontinhos, olha, e eu repito novamente. Meia, tricô. Vamos lá, uma terceira vez? Meia, tricô. E eu vou repetindo meia, tricô, meia, tricô, até o final da minha carreira, ó. Todos os pontinhos terminando com meia, tricô. Porque como vocês viram, dá certinho esse ponto, tá bom? Então, meus amigos, eu mostrei pra vocês a primeira e a segunda carreira. O que você vai fazer agora é tecer essas duas carreirinhas até que a sua peça, se você tá tecendo tamanho G junto comigo, até que a sua peça tenha seis centímetros, seis, cinco centímetros aproximadamente. Eu vou tecer pelo lado de cá, vou contar as carreirinhas e conto pra vocês quantas carreiras foram, tá bom? Mas a gente tem que dar as medidas em centímetro, que é melhor, porque homens varia muito, muito, muito os tamanhos, então, eu prefiro passar, assim, centímetros, perfeito? Então, eu vou tecer, eu vou tecer até cinco centímetros, tá bom? E volto pra mostrar pra vocês a minha parte. Então, o que que eu fiz aqui? Nove carreirinhas na barrinha, repetindo as carreiras que eu mostrei pra vocês anteriormente. Eu terminei toda uma carreira do lado do direito, girei e vou começar a décima carreira. Você precisa parar a sua barrinha sempre numa carreira ímpar, então, a gente vai sempre começar uma carreira par. Tem que ser a décima segunda, décima quarta, tá bom? Oitava. Então, vamos lá, eu vou agora começar a décima carreira. E na décima carreira, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um pontinho em tricô e agora a gente vai colocar um aumento. Pra esse aumento, eu vou pegar com a agulha da mão esquerda, olha, o fio que tá entre, ó, esse fiozinho bem aqui. Consegue perceber? Vou jogar ele pra agulha da mão esquerda. E agora, eu vou tricotar ele cruzado. Então, eu vou pegar aqui, olha, ele vai ser um pontinho, deixa eu ver, tricô, meia, tricô. Um pontinho em tricô. Então, eu vou tricotar aqui pela frente. Dessa forma, eu faço um pontinho tricô cruzado. Agora, o fio vai pra trás e eu sigo tecendo. Meia, tricô. Meia, tricô. E agora, eu repito a minha carreira normalmente, fazendo meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, até o final, tá bom? Eu já coloquei um aumento e a gente vai ter que ficar agora com 94 pontos em toda a nossa carreira, tá bom? Então, eu vou finalizar a minha décima carreira e volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira. Agora, a gente voltou pro lado do direito. Nosso trabalho tá se parecendo com isso aqui, olha, tá vendo? Uma barrinha perfeitinha. O que nós vamos fazer agora é, pelo direito, começar o nosso ponto decorativo. A primeira carreira do nosso ponto decorativo é pelo direito e nela nós vamos tecer todos os pontos em meia. Então, aqui não tem segredo nenhum. A gente vai simplesmente pegar todos os pontos dessa carreira e tecer em meia até o final, tá bom? Eu acredito que vocês sabem fazer o ponto em meia, então, aqui não tem segredo nenhum. Eu vou agilizar essa carreira e a gente vai, então, pra carreira número dois, tá bem? A segunda carreira do nosso ponto decorativo é uma carreira na qual todos os pontos são feitos em tricô. Aqui também não tem segredo nenhum, você vai tecer tricô em todos os pontos da carreira até o último ponto. Vamos, então, agora pra terceira carreira, novamente pelo direito. E agora, eu vou começar a minha carreira fazendo dois pontinhos em meia. Deixa eu passar aqui o fio, ó. Então, vamos começar. A gente começa com dois pontos em meia, depois dois pontos em tricô. Agora, eu tenho um asterisco bem aqui, tudo que eu fizer eu vou repetir. Então, agora eu vou fazer e eu vou sempre repetir seis pontos em meia... E dois pontinhos em tricô. Apenas isso. Eu repito esses últimos oito pontos. Então, vamos lá novamente. Seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Desculpa, só seis, né? Depois o fio vem pra frente e nós fazemos dois tricôs. Mais uma vez. Seis pontos em meia. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis. E dois tricôs. Para o vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou fazendo seis meias, dois tricôs, seis meias, dois tricôs, até os últimos dois pontos da minha carreira, que são dois meias, eu venho mostrar pra vocês. Tô terminando a terceira carreira, vou fazer novamente seis pontos em meia, quatro, cinco, seis, dois pontos em tricô. E como eu falei anteriormente, os dois últimos pontos são dois pontos em meia. Então, mostrei aqui pra vocês a terceira carreira finalizada. Vamos agora para a quarta carreira, que é uma carreira do avesso. E o avesso a gente vai seguir os pontos. Deixa eu melhorar um pouquinho o foco pra vocês. Nós vamos fazer dois pontinhos em tricô. Depois, dois pontos em meia. E agora, nós temos um asterisco aqui, então, nós vamos ficar repetindo. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E dois pontos em meia. Vou repetir novamente. Seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. E dois pontinhos em meia. 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 Então, você vai continuar repetindo. Seis tricôs, dois meias, seis tricôs, dois meias. Até os dois últimos pontos da sua carreira, que serão dois tricôs. Tá bom? Deu pra entender? Tô terminando agora a quarta carreira, com seis pontos em tricô. Dois pontos em meia. E os dois últimos, como eu falei, são em tricô. Prontinho. Essa foi a quarta carreira. A quinta carreira é uma carreira bem simples. Nós vamos tecer todos os pontos em meia. Então, aqui não tem segredo nenhum. Do começo até o final da sua carreira, todos os pontos são em meia. A sexta carreira é toda em ponto tricô. E aqui também não tem segredo. Do começo até o final da sua carreira, você vai tecer todos os pontos em tricô. Na sétima carreira, nós vamos fazer seis pontos em meia no começo. Depois, nós temos um asterisco. Então, nós vamos repetir até o final da nossa carreira. Dois pontos em tricô. E seis pontos em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu repito apenas esses oito últimos pontos. Então, agora, pro vídeo não ficar cansativo, eu vou agilizar. Mas a gente só vai repetir. Dois tricôs, seis meias. Dois tricôs, seis meias. Até o final. E nessa carreira, a gente não tem pontos diferentes. Você vai terminar com dois tricôs e seis meias normalmente. Então, não tem necessidade de eu mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou finalizar minha carreira e venho mostrar a próxima pra vocês. Oitava carreira, a gente vai começar com seis pontos em tricô. Dois, três, quatro, cinco, seis. Depois, nós vamos repetir até o final. Dois meias e seis tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E você vai seguir repetindo. Dois meias, seis tricôs. Dois meias, seis tricôs. Até o final da sua carreira, que vai terminar com dois meias e seis tricôs novamente. Então, eu vou finalizar minha carreira e volto pra mostrar o próximo passo pra vocês. Agora que eu mostrei pra vocês o ponto retrô, que é da carreira um à carreira número oito. Você vai repetir as carreiras de um a oito. Até que o seu trabalho cresça quarenta e três centímetros de comprimento. Do início, tá bom? A gente mede do comecinho. Se você estiver tecendo pra outros tamanhos, eu deixei na receita escrita no blog quantos centímetros você vai fazer. Porque se for tamanho P é menos, tamanho GG é mais e assim por diante, tá bom? Voltei, gente. E aqui eu fiz dez repetições do meu motivo, tá bom? A gente conta essas linhas de bolinha. Então, eu conto assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu parei após a oitava carreira, então eu tenho aproximadamente quarenta e três centímetros do topo até embaixo. Quando chegar nessa parte, a gente vai agora começar a fazer o decote aqui e aqui pras cavas, tá bom? A gente vai fazer uma diminuição em cada lado. Então, eu tô pelo direito da minha peça. Eu começaria agora a primeira carreira do desenho do meu motivo. E você vai ter que ter cuidado, porque agora a gente vai ter que respeitar o desenho pra ele não ficar errado. Eu não vou colocar um curativo porque a minha unha tá voltando a crescer e ela tá assim, sem esmalte, não tá pintadinha, tá até a metade do dedinho. Mas eu acho que já não incomoda tanto, tá bom? Então, vamos agora começar as nossas cavas. Pro tamanho G, que é esse que eu tô tecendo, nós vamos sumir com esses cinco primeiros pontos. Então, aqui, ó. Dois, quatro, cinco. Esses cinco primeiros pontos, eu coloquei o marcador aqui, pra você entender bem. E os cinco últimos pontos da nossa carreira vão sumir. Como a gente tá na primeira carreira do nosso desenho, essa é uma carreira em ponto meia. Então, nós vamos tecer arrematando cinco pontos. Eu vou mostrar pra vocês, pra que não fique dúvidas. Eu vou tecer o primeiro ponto em meia e o segundo também. Aí, eu passo o anterior sobre o ponto que eu teci. O terceiro ponto em meia, passo o anterior sobre ele. O próximo ponto em meia, passo o anterior sobre ele. O próximo ponto em meia. Aqui foram os cinco pontos, todos trabalhados em meia. Só que a gente chegou no marcador. Eu vou remover o marcador e agora eu preciso passar esse ponto pra agulha da esquerda. Então, eu faço mais um arremate. Prontinho. Só pra trazer aquele pontinho pra cá. E aqui a gente tem a cava, porque eu arrematei cinco pontos. Dei. E agora, o que eu faço? Agora, nós vamos tecer toda a carreira em meia. Pro vídeo não ficar muito cansativo, eu vou acelerar só essa parte aqui e mostro pra vocês quando a gente estiver se aproximando do próximo marcador. Tô chegando aqui no meu segundo marcador. Olha, tô chegando com calma. Quando eu chegar no meu segundo marcador, eu vou passá-lo sem tecer e sigo os últimos cinco pontos em meia. Dei, mas você não tinha que fazer o arremate? Tenho. Agora, a gente vai girar e eu estou numa carreira do avesso. O meu avesso, ele é todo em tricô, porque eu estou respeitando o meu desenho. Lembras? Lembra-se? Então, o que eu faço agora é arrematar pelo avesso. Então, vamos lá. Como eu estou numa carreira em tricô, eu vou respeitar o meu tricô e vou arrematar os pontos também em tricô. Então, eu faço o primeiro em tricô e o segundo também em tricô. Daí, eu passo o anterior sobre o ponto que eu teci. E assim, eu repito novamente. Um ponto em tricô e eu passo o anterior sobre o ponto que eu teci. Mais uma vez. Mais... Opa! Terminamos. Chegamos aqui no marcador. Removo o meu segundo marcador e vou passar este pontinho pro lado de cá. Como? Vamos tecer um ponto em tricô e passar o anterior por cima dele. Prontinho. E agora, eu vou até o final da minha carreira tecendo todos os pontos em tricô. E agora, não tem mais nenhuma diferença. A gente tá simplesmente tecendo todos os pontos, olha, em tricô até o final. Então, como você já sabe tecer isso, eu vou finalizar essa carreira pelo lado de cá. E volto pra mostrar pra você o resultado do nosso arremate das cavas, tá bom? Esse aqui é o resultado do arremate da nossa cava direita. E esse aqui é o resultado do arremate da nossa cava esquerda. Você precisa ter um total de 84 pontos na sua agulha nesse momento do trabalho, ok? Então, agora a gente vai seguir com o novo desenho. Gente, eu tô fazendo aqui alguns cálculos porque a receita original, ela só manda a gente seguir o motivo. Mas eu vou passar pra vocês no blog carreira por carreira. Então, vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês certinho, após o arremate, como que a gente vai fazer pro desenho não ficar errado. Porque ele tem que ficar certinho um em cima do outro. Então, a gente vai fazer mais um arremate aqui. Vou deixar pontos de borda pra depois a gente costurar o ombro. E vou manter o desenho. A receita original só diz assim, ó. Faz o desenho aí, se vira. Eu não gosto disso. Então, eu vou refazer essa parte da receita colocando carreira por carreira, tá bom? Tô tendo uma trabalheirazinha aqui. Porque é uns contaiados que eu preciso fazer. Porque agora aquele desenho que a gente tava fazendo mudou, tá bom? Então, segue junto comigo aqui. Então, vamos lá. Vou começar a próxima carreira. Seria a terceira carreira do desenho. Já se passaram alguns dias. Eu pintei a minha unha e o Gohan está ruendo um ossinho aqui embaixo. Vamos ignorar, tá bom? Porque eu gosto de tricotar na companhia do meu cachorrinho lindo. Vamos começar essa carreira fazendo um ponto em meia. É um ponto meio que de borda. Depois nós fazemos dois pontos juntos em meia. Perfeito. E nós vamos fazer mais dois meias. Então, vamos lá, ó. Meia. Prontinho. Eu coloquei uma diminuição após o ponto de borda. E agora a gente vai partir pro desenho. Então, a gente vai fazer dois tricôs. E ficar repetindo. Seis meias. Então, eu fiz aqui, ó. Dois tricôs. E seis meias. E eu repito até os três últimos pontos da minha carreira. Dois tricôs. E seis meias. Então, eu terminei aqui, ó. Seis meias, dois tricôs. Agora eu faço meia, meia e paro, porque eu cheguei nos três últimos pontos da minha carreira. Quando eu chegar nos três últimos pontos, eu vou finalizar fazendo um mate simples, um sem fazer, um pontinho em meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado e o último ponto da carreira é em meia. Deu pra entender essa terceira carreira do nosso trabalho, acompanhando o nosso motivo? Então, vamos girar aí pro que seria a quarta carreira, ok? E agora a gente tem uma nova contagem de pontos. Então, a gente tá agora com oitenta e dois pontos. Nessa quarta carreira do avesso, nós vamos fazer quatro pontos em tricô. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, passar o fio para trás, tecer dois pontos em meia. E agora a gente tem um asterisco, então nós vamos repetir seis pontos em tricô, dois pontos em meia, seis em tricô, dois em meia. E assim por diante. Então, vamos repetindo aqui, seis tricôs. Então, no final da carreira eu faço seis tricôs, dois meias e os últimos quatro pontos são quatro pontinhos em tricô novamente. Tá ok? E assim a gente termina a gorrã a quarta carreira. Gente, peraí que eu vou tirar o gorrã daqui. Então, gente, eu vou pausar o vídeo bem aqui, porque senão ele ficaria muito extenso. Vou continuar tecendo e a parte número dois eu posto assim que eu terminar de editar aqui para você. Receita escrita e todas as informações vão aparecendo no blog, porque a gente está tecendo juntos. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na parte número dois. Beijo gigantesco e bom tricô. Tchau!